Olha só, vamos falar da vacina chinesa? A primeira dose da vacina chinesa que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan já começou a ser aplicada em voluntários no Hospital das Clínicas em São Paulo. Veja só. A primeira voluntária a receber a vacina chinesa contra o novo coronavírus é uma médica do Hospital das Clínicas de 27 anos. A gente está vivendo um momento único e histórico, é uma injeção de ânimo. É poder participar disso e poder contar para as pessoas no futuro que eu fiz parte disso. Fico muito contente. Só no HC, 890 profissionais de saúde vão participar do estudo como voluntários. No total, 9 mil pessoas receberão duas doses da vacina Coronavac em 12 centros de pesquisa de 5 estados e do Distrito Federal. A regra principal é que todos estejam atuando no combate à Covid-19 e não tenham sido infectados pelo novo coronavírus. Até o final da semana que vem, todos estarão em esquema de vacinação. E a perspectiva é que os 9 mil voluntários sejam incluídos até meados de setembro. A urgência da situação nos indica que seria prudente que se fizesse isso o mais rapidamente possível para podermos ter os resultados e o oferecimento do registro dessa vacina antes do fim do ano.